Na aula de hoje nós vamos ter uma avaliação, uma avaliação onde nós testaremos os conhecimentos sobre alguns assuntos que vimos nas aulas anteriores. Então, pega papel, pega uma caneta, pois você vai anotar apenas as respostas. Leia com atenção cada questão e registre a resposta correta. Primeira questão. Quando Zezé ficou preocupado com o morcego Luciano, se ele iria conseguir encontrar a casa nova, quem o ouviu e o tranquilizou? Letra A. Totoca. Letra B. Glória. Letra C. Tio Edmundo. Ou letra D. Luiz. Segunda questão. Letra A. O dono do cassino. Letra B. O carteiro. Letra C. A irmã. Ou letra D. O irmão. Terceira questão. Além de todas as dificuldades na casa de Zezé, ainda houve uma situação constrangedora entre ele e o pai. O que gerou mais este problema? Letra A. O fato de terem tido só café e rabanada na ceia de Natal. Letra B. A ideia de Zezé ter colocado os tênis do lado de fora da porta. Letra C. O fato de eles terem que se mudar de casa. Ou letra D. O desabafo de Zezé com relação à condição financeira do pai. Letra A. O pai reagiu quando Zezé voltou para casa depois de passar o dia na rua? Letra A. Abriu os braços e acolheu o filho? Letra B. Deu uma surra em Zezé? Letra C. Saiu de casa sem se despedir de ninguém? Letra D. Tinha uma mágoa dolorida tão forte nos seus olhos? Quinta questão. Assinale a opção onde o MAS, MAS ou MAIS foi usado incorretamente. Letra A. Vou ler mais outro livro além de O Meu Pé de Laranja Lima? Letra B. As crianças não podem ser cuidadas por pessoas MÁS? Letra C. Até queria sair, mas tenho tanta atividade para fazer hoje? Letra D. Quanto mais oro, mais assombração me aparece. Letra D. Sexta questão. Letra D. Complete a frase com MAS, MAS ou MAIS e marque a opção correta. Abre aspas. Na casa de Zezé teve ceia. Aí tem um espacinho onde você vai completar. Foi bem triste. E quando Zezé disse aquelas espacinho, palavras, a situação ficou espacinho, difícil. Então, você vai completar a frase com estas palavras que você vai ver se cabe o MAS, MAS ou MAIS e depois você vai assinalar a opção que você utilizou. Sétima questão. Marque a opção em que o ME foi usado incorretamente. Letra A. Nunca me chamam para a festinha de aniversário. Letra B. Ela cuida tão bem de mim. Letra C. Nem me fale. Letra D. Me deixe em paz. Oitava questão. Agora é a vez do MIM. Assinale a frase onde o MIM está correto. Letra A. Traz um docinho para mim. Letra B. Queria que me convidassem para uma ceia de Natal. Letra C. Já estou me impacientando com essa quarentena. Letra D. Me molhei toda nesta chuva. Nona questão. Hoje está chovendo muito. Não vai... Espacinho. Para eu ir. O espaço vazio deve ser preenchido corretamente com... Letra A. Dar. Letra B. Dar. Ou letra C. Dar. E a décima questão. Assinale a frase escrita de forma correta. Letra B. A professora dar aulas remotas na quarentena. Letra B. A professora dar aulas remotas na quarentena. Ou letra C. A professora dar aulas remotas na quarentena. Então é isso, pessoal. Uma avaliação fácil, super simples. Eu espero que você tenha acertado todas as questões. Envie o gabarito para mim para você saber qual a sua nota.